Essa skin é feia, mas tem uma das finalizações mais lindas do Valorant. Eu tô falando da Vandal Império, e pra te provar que o que eu tô dizendo é verdade, fiz o vídeo com a jogada mais satisfatórias com ela. E tipo assim, eu não sou o único a ter essa opinião sobre essa skin. Se você entrar no vídeo do lançamento dela no canal do Valorant, vai ter muita gente falando a mesma coisa. E um comentário lá nesse vídeo de lançamento que eu concordo muito é esse dizendo que ela parece ser uma skin de passe de batalha com finalização. Mas e aí, você concorda com isso ou não? E só pra você ter certeza que a finalização dela é uma das melhores e se liga nessa cena de cinema que esse jogador pegou. Mas bom, eu quero saber qual a sua opinião nessa skin. Acha que ela é boa? Vale a pena comprar? Deixe sua resposta aí nos comentários. Paralho, eu não ia aprear, tá? Se você está pensando em comprar uma skinzinha no Valorant, ou até mesmo qualquer outra skin, Além de outro jogo, você precisa conhecer o Rei dos Coins. Além de ter os melhores gift cards com valores personalizáveis para todas as plataformas, você ainda pode escolher uma quantidade de Valorant Points diferente da loja do Valorant. Isso serve para quando você já tem um pouco de VP e precisa completar para comprar algo. Ao invés de comprar a loja do jogo e gastar mais do que você precisa, você pode comprar no Rei dos Coins e ter um valor mais parecido. Eu mesmo faço muito isso. Mas o melhor e a principal diferença é ganhar cashback nas suas compras. Aí com o tempo você pode trocar esse cashback por mais VP ou créditos em outros jogos. Então não perde mais tempo nem dinheiro e acesse o primeiro link da descrição ou o comentário fixado para conhecer o Rei dos Coins. Tava de 12, mano! Nossa, que jogada! Vê se eu eis? Massou! Alguém clipe? É isso, mano? Olha isso, Miles! O último jogador de jogador. Adulado! Colocou! Sopera! Enfim! Olha que caramba! Falta uma, um inimigo deuses! R$4,00! Caralho! Amassou!!! Caralho! Caralho! Caralho, amassou! Issa não tem uma parada... Esa não é! Esmoca lá em cima do rato! Por favor! Alguém! R$4,00! bua! Acho que esse chute para o coveira! Que longa! Bram a bomba! Sanguei bom! Um inimigo resta. Ou então ele pode aprender com esse outro jogador aqui que fez o contrário, pegou o skin do chão para brilhar com ele. O que você tem agora? E para te provar que esse método funciona, esse outro jogador vai fazer a mesma coisa. Sem saída. Clarão! Abre o olho. Abatiu! Último jogador vivo. Pego bem três. Esse é um inimigo. É quadra! Você não matará meus aliados! Um e mais um. Um e mais um. Um e mais um. Sinalizando. Tomando a visão. Achou! Nossa! Descansa com o menino. Só usava um quadrado aí. Ai, que no chão. Ah! Mais um. Igreja! Mesmo no meio do cauto, o jogador manteve a calma E acabou com o round, isso deixou o Ace mais satisfatório ainda O inimigo está encontrando o game É sério, está bem do lado Ei, ei, eu entendi Ei, ei, eu entendi Está em um disc, está em um disc Faz então Calma com o seu garçom Calma um Um, dois, três 2, três Peguei Vamos botar, vamos botar Vamos botar, vai botar Vamos botar, sei lá voo, vou, vou tirar É... Laranja, laranja. Vou lutar no corpo, pera. Na pirâmide. Postas, já já, postas. Meio, meio, meio. Quarta, última. Caralho. Caralho, ligou o óleo. Tá tudo errado assim, mano. Caralho. 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 Aí, ó. Toma. Ainda a gente no próximo clipe, não esquece conferir se tá inscrito aqui no canal. Mais 60% do pessoal que não assiste, não se inscreveu ainda, e se for o seu caso, já desce aí e se inscreve. Caralho. 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 Se você finge? Não tinha um inimigo. Esconhecido também. Não tinha um inimigo. Tem um inimigo. É mesmo, pôr. Caralho. Caralho. Cadê meu ex, cadê meu ex, pô? Macei o meu? É melhor sair da frente Nossa, sora Não entrou Depois que você fez ele não quer entrar não O amarelo é isso, cara, me matou no V10 3 horas, mais um amarelo Não, o cara comeu Eu já tinha matado o amarelo Vou plantar, viu, eu direto E o Cypher, alguém tem info dele? Amarelo Não Tá meta, ó Tem sim, tem sim Não sei se me impressiono mais com esse que foi só headshots Ou então com o fato que o jogador nem dano tomou no round Cagou muito essa reina agora Um inimigo permanecer Um inimigo permanecer Eu não estou planejando isso Não, ela me curou Eu não matei um Vamo, 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 boa Mais um, mais dois Mais três, vamo, um Amassou Amassou Amassou, vamo Amassou, vamo Amassou, vamo Amassou, vamo Amassou, vamo Direita, direita, só direita aí Gasta um inimigo Três amatis Agora você já gasta Me resta, me resta Não Não Putz é retardado vai caramba que foi cobertura brinca o céu nossa caralho peguei 3 o pior é que esse jogador vai cometer o mesmo crime e trocar a skin pra pegar o ultimo, literalmente ele ta perdendo a melhor parte da skin ta bom ta bom o ultimo 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 agora esse jogador vai pegar um dos melhores ângulos pra ver a finalização da skin após o ace lindo demais ai ai meu deus desculpa mãe sustente o ultimo quando começa a pirar muito tem que abrir a mira Boa! Vai fazer minha Boa! Tem um dragão agora, atravessando tudo, cara! Excadal diskutado E assim, encerramos o vídeo de hoje Se curtiu, com certeza vai curtir esse outro Onde nós mostramos que sim, a Vandal Kuro Nami Tá pegando muito, eu tô te esperando lá, até daqui a pouco Um grande abraço e tchau, tchau